E o mês junino traz consigo muitas coisas boas e uma delas é o Arraiá de Ofertas aqui da Ótica Zaira. Vitória, fala pra gente essas novidades. É isso mesmo, Adriane. O Arraiá de Ofertas da Ótica Zaira já começou. Não perde essa oportunidade. Vem já pra cá participar com a gente. Na compra do seu segundo óculos, ganhe 50% de desconto, sendo ele de igual ou menor valor que o seu primeiro óculos. Não perde essa oportunidade. Vem já pra cá participar do Arraiá de Ofertas da Ótica Zaira. Aqui você encontra os melhores preços e os melhores profissionais pra atender você, cliente. Agora, se você precisa de consultas oftalmológicas, a Ótica Zaira também tem, né, Oxiane? Isso mesmo. Lembrando que temos médicos oftalmologistas de segunda a sexta-feira, tanto de manhã quanto pela parte da tarde. Ainda mais, trabalhamos com cartão de crédito, crédito nosso e crédito diário próprio. Dúvidas, você pode entrar em contato no 988-700917. Mas, se não tem como você vir às suas consultas, a Ótica Zaira disponibiliza de veículos para buscar você até a sua casa. Nossa localização é na Rua 28 de Outubro, ao lado da Chamego. Venha para a Ótica Zaira e veja o melhor da vida. Ótica Zaira, esperando por você que na Travessa 28 de Outubro, Galeria José Costa, Loja 2. Vem para cá. Música 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 Música